Fala com bom humor. A palavra é uma das mais relevantes conquistas do homem. Quem aprendeu a ciência de falar bem, vive semeando sementes de luz nos corações que estacionam nas trevas. O poder da palavra é ilimitado, alcança qualidades inumeráveis, curando enfermos, levantando tristes decaídos, enxugando lágrimas, consolando e alegrando criaturas. A palavra bem-humorada, nascida no reino de Jesus, é um sol que ilumina todos os caminhos humanos. Deus, antes das tuas conversações, lembra-te do bom humor e deixa que o teu verbo desentule as mentes de quem te ouve do lixo da tristeza e do magnetismo inferior, oriundo de tantas outras invigilâncias, que a vida correrá livre em todo o teu ser, na mais perfeita harmonia, como se fora a presença de Deus na tua própria presença. A língua que obedece à mente educada, nos princípios evangélicos, é como um bisturi divino, a operar todas as inconveniências morais da alma, aprumando as ideias para as ideias de Jesus, e aperfeiçoando o coração ao mesmo ritmo das qualidades do mestre. Exercita o bom humor, pois todos os que te cercam gostam disso. O homem alegre no bem vale muito mais do que uma multidão desgostosa e aborrecida. Ao assentar-te em uma mesa para alimentar-te, não deve esquecer a alegria que nasce e cresce em assuntos elevados. Ela purifica o ambiente, harmoniza o corpo, predispondo todo o organismo para uma perfeita assimilação dos alimentos, permitindo que o mesmo carregue um energismo divino na sua estrutura, capaz de restaurar todo o psiquismo, dependendo da disposição de quem se alimenta. Lembra-te disso na hora de comer, tua refeição poderá ser o teu próprio remédio, ou preventivo para todos os males. No futuro, as boticas de medicamentos irão desaparecer, assim como os laboratórios estruturados na ganância, que colocam sempre à frente os próprios interesses, em detrimento da saúde coletiva. A predominância será para o laboratório da natureza. O corpo não foi feito para adoecer, sendo divino, ideado pelas mãos de Deus. Os hospitais poderão ficaram com as suas portas abertas, mas como escolas ensinando a medicina preventiva, partindo da mais simples assepsia até chegar às mãos sábias da natureza. No mundo atual, quanto mais se formam economistas, quanto mais a ciência de ganhar, de ajuntar, floresce, mais existe miséria, fome e peste, sem que a própria justiça possa dar jeito. O egoísmo predomina. Os homens de comando dos países não confiam uns nos outros, e tudo o que ganham, gastam em guerras fratricidas e em armas assassinas. Os exércitos da terra consomem toda a economia das nações, sem nenhum objetivo de grandeza para as pátrias e para a evolução dos seus filhos. Falta o essencial no coração destes homens. O amor. Onde existe o amor, as armas se transformam em arados, em outros aparelhos e ferramentas de vida, e não de morte. Vamos, todos nós, falarmos com bom humor para que possamos ajudar nessa transformação que o próprio progresso nos profetiza para breve futuro. Basta as nações aceitarem os dois mandamentos, onde Jesus sintetizou todas as leis e os profetas, quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz. Até a próxima lição. Tchau.